Música Alisson limpo, bateu de muito longe, golaço! Alisson! Alisson de perna esquerda, um gol antológico na Copa São Paulo! Alô, Prêmio Denner, uma vaga já é a do Alisson, que golaço! Sopra no Alisson, traz pra dentro, solta a pancada! Essa aí, como diria o Milton Leite, era pra se consagrar, hein? Música 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 Música